Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido como David Jones do Mundo do Trap, mano E vamos começar com as notícias E já começando com a notícia, mano, eu tenho uma notícia extremamente foda e muito boa pra você Que é fã principalmente aí de XXXTentacion e Lil Peep, cara E a real é que foi revelado pra gente aí que vai ter uma música dos dois juntos Que leva o nome de Falling Down, tá ligado? Eu vou deixar a prévia pra tu ver aí, particularmente, mano, já tô muito ansioso, tá ligado? Vou deixar um pedacinho pra tu escutar da prévia aí E a real, mano, é que essa música aí simplesmente já viralizou essa prévia muito rápido na internet, tá ligado? Foi algo assim que os fãs dos dois artistas simplesmente aceitaram e realmente querem muito ver isso, tá ligado? E a música foi muito bem aceita pelo público aí na internet e essa prévia já tá bem viralizada mesmo, tá ligado? E, mano, é cogitada pra ser mais um sucesso de ambos os artistas aí, tá ligado? Você não sabe, o Lil Peep morreu há mais ou menos quase um ano aí, tá ligado? Devido a uma overdose de várias e várias drogas dentro do seu corpo E o X veio a falecer devido a um assassinato e que foi bem trágico mesmo também E em ambos as mortes aí, todos os públicos ficaram muito chateados e muito tristes com tudo que havia acontecido Mas a real é que, mano, uma música dos dois é algo que tende a fazer com que novamente a gente reacenda aquela chama de porra, mano Dois artistas que se foram, mas ainda continuam fazendo muita diferença pra gente, tá ligado? Eu, particularmente, de fato, é uma música que eu espero muito, tá ligado? Quero muito ver mesmo E, provavelmente, eu devo trazer mais notícias dela aqui no canal A gente não sabe se ele vai soltar por agora, tá ligado? Ou vai demorar um pouco a sair Mas a verdade é que, pelo que foi dito aí Por quem compartilhou a mensagem que foi o Instagram de I Love McConaughey Simplesmente ele disse que a música já tá muito bem encaminhada Então, provavelmente, a gente vai ver essa música no futuro aí A junção de Lil Peep e X juntos, tá ligado? Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa prévia aí Se você achou que a música é da hora ou coisa do tipo E se você tá ansioso pra ela também, tá ligado? Eu quero que você comente aqui o que você achou e o que você espera dela Já comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, você já tá ligado, cara Minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me seguir, me acompanhar e saber de tudo que eu faço aqui no canal É só tu me seguir nelas Tem o link na descrição e tá passando aqui embaixo Mas se quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo